E olha, tem mais bronca na tela, hein? Vejam só como a população está atravessando uma estrada no assentamento Golfo. Esse assentamento Golfo fica localizado no povoado Santana dos Frades, em Pacatuba. Alô, população de Pacatuba, assentamento Golfo, hein? Por lá a população continua sem acesso à rodovia S.E. 100. Nós mostramos, inclusive, não sei se você lembra, na semana passada, um veículo de passeio que estava passando pela estrada quando quase foi levado pela força da água. Vocês lembram? Nós mostramos aqui no Balanço Geral amanhã. Essas imagens nós exibimos na semana passada. Chamamos aqui a atenção para o problema. Eu mencionei que o poder público precisava ir lá fazer o reparo da estrada. De lá para cá, a situação, me parece, pelo que a população está trazendo para a gente, continua a mesma. E aí você vê aí na imagem o que ocorreu na semana passada. A força da chuva comprometeu toda a estrada e um veículo de passeio quase foi levado. Por sorte, graças a Deus, as pessoas que passavam pelo momento da ocorrência foram solidárias e ajudaram justamente para que o veículo e as pessoas que estavam dentro do veículo não passassem pelo pior. Os vídeos foram enviados pelo nosso telespectador Edivaldo Souza, que está sempre acompanhando o Balanço Geral e sempre trazendo informações para a gente. Então, nós vamos entrar em contato com os órgãos para verificar isso aí. Olha aí, essa é a situação de hoje, hein? Esta é a situação de hoje, lá no município de Pacatuba, no assentamento Golfo. Olha aí a situação da estrada. A gente, olha aí, olha aí. Olha aí o que acontece. Mais transtornos. Mais transtornos. Vamos repetir. Olha lá a imagem. Me parece que é um veículo ali. No caso, uma motocicleta e pessoas tentando fazer ali a travessia. É muito difícil viver assim. Como é que você vai fazer a travessia desse jeito? Quer dizer, daqui a pouco o poder público vai ter que providenciar um barco para as pessoas fazerem a travessia. Vai de barco, vai ter que ir de canoa. Pelo amor de Deus, isso da semana passada para cá, nenhuma medida paliativa foi feita. O que está acontecendo? Cadê a atenção do poder público nesse quesito? E a comunidade sofrendo assentamento Golfos lá no município de Pacatuba. Olha, a gente quer providência, viu? A gente quer providência e a gente quer uma resposta. Quem compete, uma medida paliativa para resolver essa situação. Alô, órgãos competentes. Vamos dar assistência à população de Pacatuba que está sofrendo no povoado Golfos. Olha só. Ou, se nada for resolvido, vai ter que ser disponibilizada uma canoa, um barco para que as pessoas possam se deslocar para ir ao trabalho, porque a população não tem condições de ficar arilhada. Eu preciso trabalhar, você que está acompanhando o Balanço Geral precisa trabalhar, e essas pessoas também precisam trabalhar. Uma semana já o problema é desse jeito. Esse é o clamor aqui no Balanço Geral em nome dessa comunidade. Não sei se o que a gente pode fazer antes, É o clamor na cidade. Obrigado.